A adoção de boas práticas para o controle de pragas contribui para a sustentabilidade no meio ambiente e para a redução dos custos financeiros na condução das lavouras. O manejo integrado de pragas é um conceito desenvolvido há muitos anos para controlar as pragas nas lavouras. Veja na reportagem o trabalho desenvolvido pela Embrapa com essa prática em propriedades de Minas Gerais. O objetivo é mostrar para os agricultores de que não necessariamente basta colocar um inseticida no pulverizador e aplicar o produto. Significa, antes de tudo, produzir alimentos mais saudáveis e com muito mais respeito ao meio ambiente. A Embrapa possui tecnologias para reduzir o uso de agrotóxicos no campo e garantir uma produção agrícola mais sustentável. Além dos benefícios ambientais, a boa notícia é que as técnicas do manejo integrado de pragas são eficientes e garantem mais lucratividade ao produtor rural. Os fundamentos do manejo integrado de pragas baseiam-se em quatro elementos. Na exploração do controle natural, dos níveis de tolerância das plantas aos danos causados pelas pragas, no monitoramento das populações para tomadas de decisão e na biologia e ecologia da cultura e de suas pragas. O conceito de controle biológico já é bem falado toda vez que se pensa em manejo integrado de pragas. Mas o seu uso efetivo começou praticamente nos últimos 20, 30 anos. E na realidade, esse avanço no controle biológico aplicado, com certeza pode ser atribuído ao avanço no conhecimento sobre a vespa tricograma preciosa, que é um inseto minúsculo que ocorre no mundo inteiro. E esse avanço ocorreu exatamente quando se desenvolveu tecnologia para criar essa pequena vespa em grande escala no laboratório. E é interessante que no laboratório se cria essa traça das farinhas, que vai fornecer os ossos para produzir o tricograma, é muito conhecida das pessoas no mundo inteiro. É a traça das farinhas. Este inseto se cria muito facilmente no laboratório, em grandes quantidades e com um custo muito reduzido. Na verdade, hoje, as biofábricas, quase todas no mundo inteiro, utilizam essa traça das farinhas, conhecida como a anagasta cuniela. No laboratório, esse inseto alimenta de uma mistura de farinha de milho e farinha de trigo. E é possível, então, você construir biofábricas de diversos tamanhos, o que permitiu, então, você ter, principalmente nos últimos anos no Brasil, a biofábrica de grande potência de produção da Vespinha, seja ela de origem brasileira ou até mesmo de origem estrangeira. Ou seja, o mercado para o controle biológico no mundo, e felizmente o Brasil incluindo nesse esquema, é crescente. Então, há necessidade, realmente, de se utilizar medidas de controle mais sustentáveis. E o tricograma, esse originário de biofábrica, tem uma grande vantagem sobre os outros métodos. Embora possa ser também integrado, o tricograma criado nas biofármicas, ele atua na fase mais importante da praga, que são os ovos. Atua nos ovos. E ele vive exclusivamente de ovos. Portanto, quando você faz essa opção de usar o tricograma no campo, com certeza ele vai fazer com que haja um abortamento no nascimento de lagarta. Ou seja, não deixa que haja a evolução do dano. E que é interessante, como esse tricograma, ele atua, por exemplo, nas pragas, que são conhecidas como Lepidoptera, que dão origem às lagartas, ele pode ser usado em praticamente quase todos os cultivos. Nós estamos falando aqui da Embrapa-Mirisorgo, mas o tricograma, ele pode ser utilizado em todos os outros cultivos, como eu falei, em que tenha lagartas como praga. Ou seja, tomate, soja, algodão, etc. E é interessante que já existe exemplo no Brasil que um produtor, isoladamente, ele pode construir sua biofábrica. Não há nenhuma sofisticação na biofábrica e realmente com cuidados mínimos você consegue fazer esta biofábrica. No Brasil, como eu já mencionei, existe grande grupo, empresas consolidadas, nacional e internacional, mas já existe também fábricas sendo patrocinadas por cooperativas, por sindicatos rurais. E um exemplo bastante interessante é que, recentemente, em Minas Gerais, a Associação Mineira de Produtores de Algodão, quer dizer, que congrega uma cooperativa de produtores, está realmente pronta para iniciar na produção de tricograma, exatamente para ser utilizado em uma cultura como o algodão, que todos nós sabemos que é uma cultura em que o número de praga é muito alto, como é também a grande quantidade de aplicação de produtos químicos. Ou seja, hoje o Brasil conta, na realidade, com uma tecnologia limpa, de igual eficiência com os outros métodos, que com certeza nós poderemos estar, de agora para frente, minorando os problemas com as pragas, que realmente, se não tiver o devido cuidado, leva grande parte do lucro do agricultor. E, ao se optar para o controle biológico, além de você manter o lucro do agricultor, nós temos um grande lucro ambiental, porque nós não temos nenhum problema, por exemplo, de resíduos, seja no produto colhido ou até mesmo risco ao produtor rural e ao aplicador, normalmente, de produtos químicos. Pensando no redesenho da paisagem para favorecer a presença dos insetos benéficos, é importante a presença desses cordões de plantas que têm algumas peculiaridades importantes para a sobrevivência dos insetos benéficos. As flores, no caso aqui o margaridão mexicano, é interessante a presença dessas flores justamente pela oferta de néctar e pólen. Além dessa oferta de néctar e pólen, são locais onde oferecem proteção, abrigo e até mesmo espaço para reprodução, local de encontro dos casais para reprodução. E é importante a gente chamar a atenção de que isso é realmente a necessidade de diversificação do espaço produtivo. Não só a cultura principal, mas outras espécies são fundamentais nesse complemento do sistema produtivo diversificado. Uma dica fundamental para o produtor é saber monitorar a presença da lagarta do cartucho nas lavouras. E para controlar a principal praga do milho, uma das alternativas mais eficientes é o controle biológico com inimigos naturais. Todos esses inimigos naturais atuam nas primeiras fases de desenvolvimento da praga, evitando, portanto, danos significativos à planta. Uma delas, talvez mais importante e facilmente percebida no campo, é a chamada tesourinha, que está sempre presente no cartucho da planta ou entre as palhas da espiga. As outras espécies são as vespas, conhecidas como parasitoides, ou seja, insetos cujas larvas se desenvolvem dentro dos ovos ou das lagartas praga.